2017 foi um ano legal para o Juventus, foi um ano que o Juventus chegou a semifinais da Copa São Paulo Depois teve uma campanha regular na Série A2, mas com alguns resultados bem memoráveis Primeiro a vitória contra a portuguesa, né? Mas vamos falar primeiro dessa camisa E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então o Juventus usou essa camisa aqui em 2017 E é uma camisa que, para mim, é a camisa da Superbola mais criativa, mais inovadora de todas elas Que a marca Goiana fez para o Juventus É uma camisa que tem muitos detalhes, nós vamos olhar todos eles aqui hoje Chegou o dia de a gente ver essa camisa aqui Nós temos aqui uma camisa com dois tons de grenar Uma camisa com tecido meio brilhante, assim Tem o distintivo bordado num padrão bem bacana, bem bonito Com a estrelinha de prata aqui E aqui no peito, na altura do peito, tem um chevron, né? Esse tipo de V aqui, assim, tem esse nome de chevron aí Ao longo de toda a camisa tem bolinhas também Todas elas fazendo também esse formato meio em V aqui E aqui no peito, esse chevron que é em um tom grenar mais escuro, né? Aqui do lado tem também um corte na manga Dividindo a manga da camisa com a parte aqui frontal, né? A parte traseira também Tem uma parte branca aqui Em cima tem também um recorte, tem um painelzinho aqui Grenar em outro tecido, um tecido mais aleijado Aqui do lado também tem um outro recorte E tem essa parte aqui Que é a barra, né? Da camisa, na parte de trás Contornando toda a parte de trás É branca, né? E vem até aqui na frente Vai invadindo a frente Junto com esse painel lateral aqui Então você olhando de frente Vê um pouquinho dessa coisa branca aqui O pet da camisa é um pet bonito também, ó Marcando aqui produto oficial da Superbola, né? E a camisa tem um pouco de patrocínios até em excesso Mas eu acho que foi estampada de uma forma equilibrada, né? A camisa se fez presente na Copa São Paulo de Júniors, né? Foi uma das vezes, das poucas vezes Em que isso aconteceu, né? Da equipe de base estrear a camisa antes Estrear o modelo da camisa antes do profissional Aconteceu em 2017, então O Juventus fez uma grande campanha Levantamento de novo pra... Devoração! GOOOOOOOLAÇO DO JUVENTUS GOLAÇO DO JUVENTUS De novo pra você De primeira de parte, pronto O ataque de novo Bola com o Moicano Foi pra área Pé esquerdo Bateu Desvia no zagueiro Tira a defesa Bota o Moicano Bonito GOOOOOOOL É DO JUVENTUS Na Javari Então aqui nós temos os patrocínios Foi a primeira camisa do Juventus Como patrocínio do Grupo São Cristóvão Saúde aqui na frente Como patrocinador master Até a estampa era menor Do que a que depois se tornou o padrão Aqui atrás o patrocinador do Grupo São Cristóvão O número tinha esse formato aqui Era um formato até simpático, né? Camisa 10 Quem era o 10 do Juventus Era o Judson Ou não, era o Barone? Eu não lembro mais Quem que era na Copinha, você lembra? Era o... Eu lembro, era o Matheus Superbola, ela às vezes pisa na bola, né? Em algumas numerações Essa aqui não, ficou bem simpática Combinava bem com a camisa Que é uma camisa bem moderna Cheia de firulas modernas, né? Bom, essa camisa aqui foi usada só no ano de 2017 Aqui só teve o acréscimo do Uber Que patrocinou o Juventus no segundo semestre Que a marca foi colocada aqui Então esse foi o vídeo de hoje Não se esqueçam de curtir o vídeo Se vocês gostaram Comenta aí também se vocês achavam legal essa camisa Se vocês acham legal essas camisas cheias de coisas aí A Superbola acabou partindo Para uma coisa mais discreta Mais conservadora Mais tradicional Nos modelos seguintes, né? Vocês já viram E a gente vai continuar mostrando aqui Nos próximos vídeos Acompanhando a gente E você vai ver tudo isso aí Não esqueça também de acompanhar a gente Nas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo Até mais E rolou com o Caio E fez o bivão Entrou na área Bateu pro gol 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 O toque de cabeça pra trás Leandro Domingues bateu Gol Abre o espaço Cruzou Rasteira E o toque pro gol Gol Fez um passe na frente Com o Jorge Malá sozinho Faz malar Faz malar Faz malar Faz malar Gol É gol É do Juventus É do Jorge Malá Aqui na rua Javari